Gente, há dois anos, né, o início da pandemia alarmou aí o país. Além da saúde, né, a economia também foi um dos setores muito afetados. Mas muitos empreendimentos, gente, muitos negócios nasceram nesse período da crise. E nós vamos conhecer uma dessas histórias agora numa reportagem da Day Oliveira. Os espaços de exercícios físicos e musculação foram os setores mais afetados com a pandemia da Covid-19. Pois quando o lema era ficar em casa, muitos professores de educação física foram obrigados a levar as aulas para as salas de suas casas e conversar com os alunos à distância. Mas não era a mesma coisa. No caso de Fernanda, além de seguir com as aulas para a academia em que trabalhava, ela precisou de mais. Até para garantir a sua renda mensal, que já não era mais a mesma. Então ela começou a montar uma turma extra. E a iniciativa deu certo. A princípio eram 15 dias, né, e depois eu peguei um afastamento pelo governo. Eu era funcionária, né, de uma academia, trabalho também na escola. E nesse período de afastamento eu já iniciei um trabalho de aulas online, né. E foi super legal, foi ampliando, foi ficando cada vez mais gente interessada, gente até de outros lugares, de outro país, né. Isso foi, assim, crescendo. Conforme Fernanda divulgava as aulas, as próprias alunas chamavam amigas, colegas e a turma interessada só crescia. Obedecendo todos os critérios de biossegurança, quando foi permitida a junção de pessoas para a prática de exercícios físicos, Fernanda começou as aulas presenciais no quintal de sua casa. E nisso foi aumentando, uma que chama a outra, foi aumentando, aumentando. Quando eu vi, eu já tinha um monte de amigas junto lá, né, que eu tenho um quintal bem legal, bem grandão. Só que não disponibilizava de uma estrutura, né, para poder falar assim, ah, uma academia é para mim. Não, aí, algumas pessoas muito queridas começaram a incentivar. Fui analisando esses pedidos das meninas, né, e até que falei, acho que eu vou começar a amadurecer a ideia. E a partir daí eu comecei já a fazer orçamento e, de repente, tudo foi fluindo para o positivo. E uma coisa ajudando, e Deus ajudando acima de tudo. E foi uma coisa, assim, muito rápida. Coisa de um mês e meio eu estava com a academia montada. Com a academia montada, as alunas migraram do quintal de casa para as aulas já no novo espaço devidamente adequado para as aulas de Strong Jump, Cross Training, Zumba e Funcional Kids. Não era uma academia grande, com uma estrutura de musculação e equipamentos nesse sentido. Já abri com outra estrutura e para atender outra demanda de modalidades, né. Eu até, inclusive, eu coloco como modalidades exclusivas porque realmente são, né. De funcionária a empresária, Fernanda até trabalha muito mais, porque é ela quem se preocupa com o marketing, captação de novos alunos, atendimento e a responsabilidade ainda de ministrar as próprias aulas. A ficha demorou cair, porque muitos anos já trabalhando na área, trabalhando em parceria com as academias, né. E, de repente, eu ter que dominar toda a parte, né, empresarial, marketing e tudo, é um monte de coisa, né. Assim, para estar preocupando, para estar estudando. E aí, eu tive que fazer algumas coisas relacionadas à gestão, né. Eu tive alguns apoios nesse sentido, né. Mas é, assim, muito bom, é muito gratificante, né. Na verdade, eu não esperava ter esse retorno tão positivo quanto eu tive, né. E os desafios sempre vêm no mundo do empreendedorismo. E, desta vez, não foi diferente. Logo que eu abri, né, assim, abri, na verdade, num momento, assim, tão que ninguém sabia nada de nada ainda da pandemia, já foi muito difícil. Mas que eu precisava arriscar ou continuar na mesma comodidade. Eu já estava confortável, né. E aí, teve o segundo fechamento, né, das academias. E, nesse segundo fechamento, sim, eu tive um, como que eu posso dizer, eu tive uma insegurança. Mas insegurança nenhuma impediu o sucesso. E, em pouco tempo, o negócio cresceu. Empreender na pandemia deu tão certo que, em menos de 12 meses, Fernanda precisou migrar à sua sede da academia para uma localização melhor, um espaço maior para poder receber mais alunos. E aí, agora, não foi suficiente o prédio, né, ficou pequeno e eu precisei ampliar e trocar de lugar até, né. Eu já mudei nessa fé, né, já mudei de prédio com essa fé de ampliar. Não ampliei somente a parte estrutural, né. Eu estou ampliando também a parceria. Eu vou ter um professor junto comigo, né, para estar administrando tudo isso. Coragem, força, garra, fé, essas e muitas outras palavras fazem parte do vocabulário da Fernanda. E ela sabe que tudo dependeu de uma decisão e uma ação. Decisões que ela precisa tomar diariamente e ações que ela não pode parar de executar para manter e expandir o seu negócio. E o segredo é caminhar rumo ao que gosta. Se você faz aquilo que gosta e já faz com muito amor, que nem é o meu caso, eu faço com muito gosto o meu trabalho. Por mais simples que ele possa ser, eu faço com muito gosto. Então, assim, eu não tenho medo de fazer o que eu sei, né. Só vai dar errado se eu desistir. Então, eu acredito que seja isso. Tem que ir com garra e coragem para cima.